Ah, aí, nessa casa de Zucceder. A casa digital. Digital, olha lá. Das perdições. Olha essa moçada tá faturando de todos os jeitos. É, o pessoal bota ele não, a Lula Livre, tudo junto. A cara do Bolsonaro, o Lula Livre, a... Marielle. A Marielle. Tudo por cinco reais. Pode ir, meu irmão. Tá tudo no mesmo pacote. O que que tá escrito ali que eu não vi? Lá em cima tem um negócio escrito. Tem uma frase aí em cima. Inimizado nós vamos dar leito no Brasil. Ah, não, desculpa. Eu tô... Quer dar sua foto? Escrevo uma publicação, claro, era pra eu escrever. Pode ir em frente. Vamos seguindo aí. Tá bom. E somos nós ao vivo. Nós ao vivo, em vídeo de compartilhamento. Não, só vídeo de compartilhamento. Pelo amor de Deus, aí. O pessoal tá com medo de compartilhar, sabe por quê? Tá com medo que a gente fale alguma coisa eleitoral aqui. Isso, aí o Paulo. E os amigos aí, o Paulo canta na rede social deles. É, o Paulo tá cantando, cara. Eles pensam que eu não sei o que tá rolando. Eu sei. Estão esperando acabar esse negócio. Eu já vi sururu em almoço de família por conta desse negócio de eleição. É, eles não estão querendo compartilhar nada. Não. Especialmente de alguém como eu que posso dar uma opinião, de repente. Pode. E aí, assim, não, eu não vou fazer isso, porque senão, meu Deus, foi a maior briga com a minha prima, meu primo, meu amigo, isso e aquilo. Ficaram chateados. Mas todo mundo esquece dois meses depois, viu? É, acaba, não. Isso aí tudo aí, o Pesco de Graça acabou. Aqui no Instagram. Vamos lá, então. Legal. Vamos seguir, Gabi. Isso. Marrom, rapaz. Marrom, quer saber? Santa Corja. É, é Santa Corja. Ele fazendo uma caminhadinha. É ele, marronzinho querido da gente. E aí são as coisas que já foram postadas no dia de hoje e tem a reflexão do dia. Tá aí, Caião. Em Jesus, nenhum homem é inimigo de Deus. Os homens apenas se faziam inimigos de Deus. Por isso ele ora, pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Os inimigos de Deus, para Jesus, não eram pessoas. Eram sentimentos, pensamentos e ações injustas e perversas. Assim como também todo ódio, ira, mentira e hipocrisia. Onde tais coisas eram e são praticadas, Jesus decreta. Os homens fazem a si mesmos inimigos de Deus. Mas tem que ser amados pelos filhos de Deus, pois para que seja filho de Deus, tem-se que refletir a face e as ações do Pai, que é bom para com todos, justos e injustos. Porque se o Pai nos manda amar até os inimigos, e Jesus diz, orai pelo que vos perseguem, como é que ele nos manda fazer isso? Se ele mesmo não é o primeiro a praticar isso. Afinal, ele nos amou primeiro e o cordeiro foi imolado antes de haver existência. Ah, gente, é tão fácil entender. Eu não sei como é que vocês conseguem complicar tanto. Não é simples? É simples demais, Jolinho. É muito simples. É uma chavinha que você liga e fala assim. Pofa, entendeu para sempre. Nunca mais desentende. Na hora que entrar, nunca mais sai. Fecha. Acabou. Está tudo certo. As categorias de compreensão mudam completamente. É verdade. Isso é lindo. É.